Esse da frente, ó, já era, tá vendo? Cê é louco, filha da puta! Não, doido ali, ó, mó errado. A polícia foi atrás. Lá, esse aí, meu garoto. Olá, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dami, este é o Barba. Ó, oba! Ele vem de gol. Rapaziada, se vocês sabem, eu tenho... Só apesar de ser tetraplástico, eu corro em arrancada. Tenho meu Jetta TSI Stage 2, preparado pela Torque One. Cê vai dar uma arrancada, tá ligado? Cê tem que dar aquela aquecida no pneu. Eu acelero bastante, eu vou em Track Day e tudo mais. Eu faço, eu gosto de acelerar o carro. Eu gosto da velocidade, eu gosto de sentir o carro na potência que ele aguenta. Pra isso, eu tinha comprado um pneu Toyo. Os Proxys tem um R, se eu não me engano. Meu, animal, que pneu chiclete, gruda muito no chão. Só que eu tive o problema, né? Como essa de ficar acelerando e tudo mais, o pneu acabou zoando. Coloquei um pneu de suporte aqui, um Yokohama Divan. Quando zoou o pneu da frente, mas não adianta, né? Tem que comprar um pneu bom. Eu comprei, mano, um pneu animal. Vou mostrar já pra vocês. Mas antes eu vou mostrar aqui como é que tá esse pneu. Se liga o estado que tá. Esse aqui é o pneu de trás. É, realmente. Ela tem um pouquinho de borracha. Esse da frente, ó, já era, tá vendo? Não tem mais nada. É um Toyozinho na roda da Audi S3. E, mano, você imagina andar com um carro forte assim. Nem pode, né? Eu deixei chegar no limite que dava. Eu tenho um aro 17 original com pneu, né? Do carro. Então tava seguro. Só que eu resolvi voltar pras 18 e trocar logo o pneu. Então a gente vai rodando com eles mesmos até a loja. Já vamos trocar, fazer tudo bonitinho lá. Agora deixa eu mostrar outra. Foi onde eu percebi que o estado tava grave. Olha que retardado, idiota e irresponsável eu sou de andar com um carro assim. Só que eu não vi. Como meu carro tava parado, minha família tava usando. Sem querer eu descobri que o pneu tava já nesse nível. Foi com a bacice e voltou a andar com as 18. Então, tipo, mano, vamos tocar, né? Andar com o pneu assim. Ainda mais no carro já errado qualquer carro. Imagina andar num carro forte. Então vamos parar de enrolar, esperar acabar a quarentena e ficar andando com outra roda do carro. Vamos já comprar um pneuzinho. Fui dar um borrachão com esse carro, saiu faísca. Foi aí que eu descobri que o pneu tava ruim. Eu já sabia que tava ruim, mas tipo, falei, ah, o pneu já tá ruim? Vamos dar um borrachão e a gente acaba com ele e vai trocar. Só que na hora que eu comecei o borrachão já saiu faísca por causa que tá no arame. E aí eu me toquei. Então vamos logo lá na loja dar um rolezinho de Jetta e já trocar esse pneu. Já mostro pra vocês quando saiu essa brincadeira. Que pneu de performance é caro, velho. Eu consigo entrar sozinho, escorregando pela tábua. Mas como a gente tá com pressa pra conseguir garantir esse pneu, que eu consegui num preço absurdo. Cada pneu eu consegui 200 reais mais barato. Vou economizar 800 reais, então. Vamos fazer o que é mais rápido. A parte boa, teto solar. Você é louco, filha da puta. Não, o doido ali, ó. Mó errado. A polícia foi atrás. Se fodeu. Olha lá, dá pra filmar a polícia. Dá pra filmar? Vira aqui. Mano, maluco, o caminhão veio igual um louco, travou no pneu atrás de mim. Fez uma... Olha lá, a polícia enquadrou. Trouxa. Quase bateu no meu carro e na hora que eu ia gravar pra vocês. Fez uma... Entrou ali num lugar proibido. E ainda me xingou, a polícia tava atrás. Se fodeu. Olha o doido aí. E aí? E aí, gatão? Pô, desce do carro e dá um abraço, viado. Torci o pé jogando bola. E aí, beleza? Tranquilo, e você? E aí, você, irmão? Tudo bem? Falou. Valeu. E aí, encontramos o brother. Galera, olha como meu pneu... Não tem nada de borracha. Eu vou acelerar e ele não vai nem fazer barulho de pneu cantando. Olha, só derraba. Ai, Mano, mais um barulho de pneu cantando. Tá, gente, esse estômio sofreu, hein, Mano? Olha, mais um, mais um. Entendeu? Como é perigoso? Mano, na moral, eu fui muito irresponsável de ficar com esses pneus assim. Mas era que o Itaú deixava, né? Nós é pobre, não tem dinheiro. Ainda não tenho, mas eu vou parcelar em 12 vezes. Pô, eu vou conseguir esse pneu. Não consegue, né? Que é um pneu de performance. 200 quanto mais barato cada. Nossa. 230 mais barato cada. Caralho. Se eu jogar aí, 460... 920, né? Aperta. Nossa, velho. Agora eu quero ver se eu não vou fazer as curvas a 430 de lado. Fazendo um drift de tração. Essa hora você fala que eu desço, beleza? Rapaziada, eu vou soltar o volante. Olha como o carro tá desalinhado, ó. Tô com as duas mãos aqui, ó. Tô até da seta, velho. Eu juro por Deus, olha aí, troquei de faixa. É claro, né? O pneu tá suado, ele tá puxando pra lá. Chegamos aqui, galerinha. Ó, eles trabalham o Pirelli, Michelin... Hankook é bom também, continental. Eu gosto do Nexin, mas tem muita gente que não gosta. Tem um lobby que eu vou comprar. Bom, bora lá. Rapaziada, chegamos aqui. Espaço é bem legal. Acabei de pagar. Deu 2.400 arredondando. Eu já fiz todo o alinhamento, balanceamento, troca de bico. Deixar tudo certinho. Já vou mostrar pra vocês o pneu. E eu vou falar um pouquinho agora o porquê que eu escolhi os Falken. Eu tive o Toyo, o Toyo, mano, chicletaço. Os Yokohama saíram caros dos tipos de pneu que eu quero. Então, o Falken era o que sobrou, era o mais em conto, assim. Então, valeu a pena. Saiu 520 cada pneu. É um pneu também que eu espero que seja bastante chiclete. E tem um desenho muito bonito. Eu acho que pneu faz muita diferença na hora de se olhar, bonitão. Hoje eu tava andando com 2.45.40.18. Eu coloquei 2.25.45. Então, ele vai ser um pouco mais fino e um pouco mais alto. Mas aí ganha um pouco de conforto também. E não fica tão pesado pra virar o volante. Os pneus de trás, como vocês viram, eles ainda estão bons. O suficiente pra dar um borrachão. Então, eu não vou jogar fora. Os da frente já era. Mas os de trás eu vou guardar pra quando a gente chegar a 100 mil inscritos, eu dar um belo de um borrachão. Com os pneus Toyo, velho. Vai ser da hora, hein? Rapaziada, chegou aqui o pneu. Ele é Y. Então, Y é... Y até 300 km por hora. O carro tem limitador a 299, o Jetta. Mas, cara, o desenho do pneu é maravilhoso. Olha. O Toyo eu acho mais bonito. Mas ele é bem parecido com o meu, né? Se você olhar. Só é mais fino. Pneuzinho Falcon, galera. E é de primeira linha. Só rezar pra ser tão chiclete igual o Toyo, né? Bora lá instalar. Obrigada pela atenção, tudo. Ah, o que é isso? Eu que agradeço. Tá? Eu que agradeço. Rapaziada, o Gustavo ia colocar o carro lá pra finalizar, né? O pneu tá ali. Olha o que aconteceu com o pneu nesse tempo que ficou parado. Muito bom, viu, Rodrigo? Trabalhando nos limites. Deus me ama. Bora lá. Vamos pra produção. Vamos lá. Vamos lá. Tá? 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 E aí? E aí Rapaziada, eu sou idiota, olha o arame, olha a diferença de borracha de um pneu para o outro, só olhando o carro já fica até mais bumbito. Um pneu de gente, eu vou mostrar um negócio que realmente me surpreendeu aqui nessa empresa de tomar a cadeia de pneus, o que é a preocupação do cadeirante, que isso nenhum lugar tem, é muito difícil. Mas vamos primeiro terminar aqui, aí eu faço uma coisa. A primeira e melhoria parte de custo, esse pneu eu achei por R$750 na internet, eu gostei, achei muito bom, porque afaltem, né mano? Não precisa ficar quem gosta de carro, sabe? Aí eu queria testar esse pneu, comecei a procurar, eu achei aqui por R$650 se eu não me engano, e aí tava com promoção por R$520. Foi um dia que eu falei, mano, não vou perder esse tempo, vou comprar logo. Ainda consegui a geometria aqui ó, vem alinhamento, caster, dambagem e KPI, tudo por R$650. E eles parcelaram tudo junto. E ainda me deram uma limpeza de ar-condicionado, e olha que bonitinho, o carro vai sair daqui perfeito para desgastar o pneu. Só que ó, vem aqui ó, nessa parte da frente já percebi que ele comeu mais espaço entre a lataria e o pneu, por ser o perfil 45. Mas já era, pra deixar bem claro, não tô ganhando nada em divulgar a empresa, né? Eu realmente achei legal a ideia deles ter a pronta entrega, então tipo, eu liguei, vim aqui, peguei o pneu, já instalou tudo no mesmo lugar. Eles já vão ficar com os pneus ruins, os dois de trás eu vou deixar com borrachão de 100 mil. Mas uma coisa, como vocês viram, que eu estou andando na cadeira, eles são muito preocupados com a acessibilidade, cara. Eu fiz questão de gravar isso, porque pouquíssimos lugares realmente se importam com a acessibilidade. Tipo, foda-se, tá ligado? Rampa muito ímã, não tem banheiro, sei lá, qualquer coisa de... Pra vocês terem noção, a maior rampa que eu encontrei foi essa. E minha cadeira sobe brincando. Essa porta aí, tipo, tem um banheiro totalmente lindo. Imagina assim, na cadeira de roda, eu faço um procedimento que eu vou dentro do banheiro, tá ligado? E quando eu vou em banheiro sujo, eu tenho risco de pegar infecção, risco de saúde. E outra, cadeirante, gestante, idoso, até que eu perguntei pra menina, tem preferência, tá ligado? Então, tipo, mesmo que agora tá vazio, porque a gente tá em quarentena, mas quando chega, sei lá, tem um monte de carro, o meu passa na frente. Então, eu queria recomendar pra todo mundo que tenha qualquer tipo de necessidade de pneu, alinhamento, balançamento. Uma coisa que pode vir aqui, cara, é bem legal. De repente, eu não tô ganhando nada, eu tô fazendo porque realmente eu gostei. Mas posso falar? Tô ansioso pra caralho pra dar uma acelerada nesse pneu pra ver se vai grudar. Olha lá, um jetão. É manco, mas é bonito. Ah, esse é meu garoto. Mas, diabo, esse aqui com os dois de trás tava no carro, ainda tem bastante borracha pro borrachão, hein? Mas dá pra fazer uma bela de uma fumaça, porque esse aqui ainda dá pra andar bastante. Os da frente não, porque é carro de arrancada, né? Então, vai zoar o pneu. Mas dá pra dar bastante borrachão. Então, se você quer ver, injeta PS Stage 1, vai oficialmente, mas tem tudo do Stage 2 já. Dando borrachão de pneu Toyo, se inscreve, pra gente chegar sem pelo. E mais da hora, não vai ser só o meu carro, não. Vai ter Mustang, vai ter a réplica da Mona Lisa do Velocity Drift. Vou chamar outros Youtubers. Vai ter bastante gente dando borrachão da hora. Vai ter Civic Si e Tudo. A gente já sabe, né? Se inscreve aí, vamos meter 100 mil, vai. Dois mil anos depois. É, rapaziada. Se passou uma semana, estamos aqui, ó. Pontinho do Dri. Subaru ali do Ale, o Jetta tá ali atrás. Uma semana com pneu. Agora já tenho a minha própria opinião. Já testei o carro. Já peguei chuva. Já precisava daquela freada brusca. Já fui pra estrada com o carro. Fui pra Minas ontem pra gravar. E é o seguinte, mano. É... O Toyo, eu não peguei ele novo. O pneu Toyo que tava, eu tinha pegado ele usado. Comparado com o Falcon, eu gostei muito mais do Falcon, cara. Eu achei ele muito mais seguro. Claro, tem que ter um pneu Toyo novo pra poder ver. Pra falar qual a diferença. Mas... Cara, é surreal que esse pneu gruda no chão. Ele é chiclete total. É... Aqui na 23 de Maio, um cara no Lancer. Ele saiu da direita pra esquerda com tudo. Feio da seta, sem nada. Eu precisei travar no freio, mano. O carro grudou. Na chuva, cara. Eu senti o carro bom. Não é lá as melhores coisas. Em alta velocidade. Não faz barulho. Só que assim, o que me surpreendeu mais foi ontem. É... Na parte que eu tava indo pra Minas na estrada. Eu tava fazendo uma curva na Fernão Dias. E... Tinha uma ondulação. Eu tava um pouco mais rápido. Nessa ondulação o carro deu aquela quicada. E a frente tava de boa. Até porque tem mola preparada e tudo. Só que a traseira deu uma soltada do carro. Daquela... Cara, deu pra sentir na mão o carro perdendo tração porque deu a ondulação. Mas ele grudou no chão de novo e voltou. Tipo... Se eu tivesse com o pneu ruim, ali eu teria rodado o carro. E, mano, o carro ficou na mão. Foi só... Voltou. Continuei de boa. Tranquilo. Então, mano, o pneu é muito do caralho. É... Eu não sei a diferença que vai fazer no 0 a 100, por exemplo. Tá ligado? Mas... Eu achei muito top, velho. O pneu ainda tá novinho. Tá lá inteiro. E é isso aí, mano. Se vocês quiserem comprar pneu lá na cadeia de pneus, eu não tenho como dar um desconto. Porque... Eu não tenho parceria. Mas... Recomendo. Os caras me atenderam super bem. É... O pneu tava muito barato. Tem muito pneu barato lá. E agora... A gente veio aqui na site. Vai gravar um monte de vídeo. A gente vai gravar... O ponto que tá aqui. Tem um... Eles fazem farol personalizado. É algo de custo. Aí logo depois a gente vai gravar os backfire. Que aquele fogo serve no escapamento. Vai gravar a entrega de Mahayongos que eles personalizaram aqui dentro. E depois vai gravar uma entrevista sobre o tuning no Brasil. Muito legal. Contento meio informativo também. É se tem bom custo e dinheiro. É isso aí. Então já se inscreve no canal. Todos esses vídeos vão sair de sequência. Então se você quiser assistir é só você se inscrever. Assista o sinal de notificação pra você poder... Não perder nenhum, na verdade, cara. Porque... O farol é muito louco. É uma coisa que você personaliza muito. O backfire todo mundo gosta. O conselho Instagram bombou. A Hilux, cara. É uma... O cara fez bem. Foi um gosto muito bom. Eles mexeram em bastante coisa. E depois da entrevista sobre o tuning. Você que gosta sobre carro JTDM. Até o seu Eurolook também. Qualquer parte de tunagem, né. Personalização. Vocês vão gostar bastante. É isso aí. Tamo junto. Beijo do Tetra. E é nóis.